Meu amor da minha vida, como é que vocês estão aí? Bora de vídeo com produtinhos da senhora Avon Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos antigos que eu tenho aqui Os digamos que meio que esquecidos, sabe? Não uso com tanta frequência que eu usava antes Tem produtos aqui que eu tava mexendo nas minhas gavetas que eu amava E eu nunca mais usei, então deixa o like do amor aí Se você não é Avon Z, se inscreve no canal também, minha vida Se você gosta de vídeos da Avon, tá sempre aqui no YouTube atrás desse tipo de conteúdo Se inscreve, fica por aqui e bora mostrar esses produtos aqui Bem, eu vou começar com esse produto que eu usei umas duas vezes Duas vezes, porque eu não curti tanto ele na época que lançou Eu não achei ele tão interessante Que foi esse iluminador aqui, ó, de rosto e corpo da dona Avon Esse daqui, ó, que é de conta gotas Gente, eu usei isso tão pouco, mas tão pouco que eu não sei Ele não me interessou tanto, sabe? E eu acho ele meio grosso também, não sei, não gosto tanto dele, sabe? Ele parece mais uma pasta, ó Então ele é um produto que é totalmente esquecido A verdade é essa, é totalmente esquecido Não uso ele, eu usei acho que umas três vezes Porque eu não curto tanto Eu acho que é porque também, na verdade, eu gosto de iluminador em pó É muito difícil eu gostar de iluminador líquido Eu prefiro em pó E esse daqui eu nem usei, gente Tá aqui Eu deixo aqui porque às vezes pra gravar um vídeo ou outro como esse É bom ter, né? Mas ele é um produto que eu não uso muito Desde quando chegou eu mal usei ele Esse daqui também Esse eu confesso que eu fico com dor no meu coração De ver ele encostado Porque é um produto que não foi barato Não foi barato Mas também é um produto que não chamou minha atenção E não me fez querer continuar usando, vamos dizer Ele tá aqui Algumas vezes eu uso uma coisinha ou outra Mas não é um produto que eu uso sempre Faz muito tempo eu não mexia nele Que é esse quarteto aqui Quarteto não, né? É um quarteto, né? Paleta facial de contorno e definição Corretivo cremoso, pó compacto É aquele quartetinho, ó Tá vendo? Que não sei, gente Eu não uso ele Esse pó compacto que tem aqui, ó Esse daqui é um pó compacto Esse daqui é um iluminador E esses dois aqui são em cremes Tá vendo? São corretivos em cremes Esse daqui eu vou tentar começar a usar ele pra fazer contorno Quem sabe não dá certo, né? Usar ele como contorno Agora que eu tô gostando de contorno Eu vou começar a tentar usar ele Mas ele é em creme Então eu vou ter um pouco de dificuldade, né? Mas vamos tentar Aí aqui embaixo tem um iluminador Esse daqui é um iluminador Que eu acho ele super fraquinho, assim, sabe? Quase nada Bem sutil Até daria pra usar mais vezes esse iluminador Mas não sei A paletinha não chama a minha atenção O que eu gosto da paleta é o espelho que tem aqui, ó Tá vendo que é um espelho bem grandão Então esse daqui eu gosto Mas a paleta não é aquela paleta que eu quero estar sempre com ela na mão, sabe? E ela não foi barato, gente Não foi barato Eu lembro que eu comprei ela e ela não foi nada barato E fica encostada aqui Mal uso Eu vou deixar ela mais pra cima dos meus produtos Pra ver se eu começo a usar esse daqui como contorno Outros produtos que quando eu comprei Eu usava muito Usava muito eles Eu amo, na verdade, esses dois produtos Mas depois veio outros e outros e outros Eu deixei eles de lado também É uma linha bem antiga também da Avon Que são os corretivos líquidos da marca Esses daqui, ó Cara, nem tem mais essa linha na Avon Esse daqui é bem antigo E esse daqui é o corretivo Eu lembro que eu comprei errado Esse daqui não era pra ser essa cor Era pra ser uma cor um pouquinho mais claro E aí veio bem escura Depois eu comprei esse que veio bem mais claro Uma época que eu comecei a fazer misturinha com os dois Quem lembra? Eu comecei a fazer misturinha com os dois E eu amava, gente Preciso voltar a usar Mas é uma linha bem antiga na Avon Que nem existe mais E tem produtos aqui ainda E esse aqui tava encostado Esse daqui é o chocolate E esse é o beige médio E os corretivos da Avon Mark Ai, eu vou ter que deixar esses produtos mais pra cima Pra eu usar Porque eles estão na validade ainda Todos eles estão na validade ainda Esses daqui Não, eles são antigos Mas não é que eu não uso mais É porque eles são pequenininhos E fica escondido Mas são produtos que eu gosto muito da Colortrend Que são as sombras cremosas Ó, essas pequenininhas aqui, tá vendo? São as sombras cremosas da Colortrend Esse daqui eu sou apaixonada nele Porque ele faz aquele fundinho que a gente gosta, sabe? Marronzinho pra aprofundar o olhar E ele seca muito rápido E esse preto aqui, ó Dá pra usar até como delineador Tão pigmentado que esse bicho aqui é Mas eles são produtos muito antigos na Avon Gente, mas assim É muito antigo Coisa de 4 anos, 5 anos atrás E eles são maravilhosos Nem sei se ainda tem no catálogo deles Acho que não tem mais não, né? Não lembro Não tô lembrando deles Mas são produtos que eu amo São dois produtinhos que eu adoro Esse daqui principalmente, ó Usei muito ele E esse daqui também é bem pigmentado Acho que eu tenho mais um também Mas esses dois aqui são os meus preferidos Bem antigo, mas muito bom Esse daqui também Faz muitos anos que eu não uso Eu acho que ele passou da validade Ixi, passou faz tempo da validade 2019 ele venceu E tava aqui ainda, gente Do céu Que é o nosso primer Da Colortrend Aquele efeito matte Que eu amava usar no dia a dia Nunca mais usei Gente, esse produto aqui Ele é muito antigo, cara É muito antigo Os primeiros primeiros Eu acho que foi lançado na vida, né? Sobre no mundo da maquiagem Eu acho que foi esse daqui Da Colortrend da Avon Ele é bem antigo Mas eu gostava dele Na verdade eu gosto Não sei o que eu parei de usar Acho que é porque eu comecei a usar Outros primers, né? Aquele da Abelha Rainha Aquele spray Aí depois veio o Magix Veio o spray também da Avon Esse aqui foi ficando de lado Bem seu Eu vou até jogar fora Mas ele é um produto antigo Porém, eu gosto muito dele, tá? Gosto demais desse primer Pode ser que eu compre outro Pra poder fazer videozinho pra vocês Tipo, meio que só com Colortrend, sabe? É importante ter Esse daqui vai pro lixo Esse daqui também É um rímel, né? Uma máscara de cílios Que eu comprei Numa época de lançamento dele E eu confesso pra vocês Que depois eu usei ele Umas duas vezes só Um ano já que lançou, será? Que é o Euphoric Ó, da Avon A máscara de cílios Confesso que eu mal uso ele Não uso porque O pincel dele é bem gordão, ó Tá vendo que ele é bem gordão assim? E no meu tipo de cílios Ele não... Eu não vejo muito resultado, sabe? Ele não agarra tão bem Então por isso que ele tá aqui É um bom... Tá até seco já, ó Acho que também já era ele Tá aqui há um bom tempo Ele não é tão antigo, né? Porque... Mas é um produto que eu... Que ficaram aqui Eu não usei E esse Euphoric é um Assim que chegou Eu lembro que eu usei umas três vezes E depois não usei mais, gente Confesso Confesso que eu não usei mais Mas ele não é uma linha antiga da Avon, não, tá? Eu acho que ia fazer um ano Que ele foi lançado E é isso Esse produto é muito antigo da Avon Eu tenho esse daqui Que na verdade é um refil E eu gosto desse produto O que eu não gosto dele Toda a minha vida Desde adolescente Eu usava esse produto Mas em toda a minha vida O que eu não gostava E não gosto É do cheiro dele Que é esses corretivos Corretivo não Esse... Essas bases compactas, ó Tá vendo? Essa base compacta da Avon Eu não gosto Do cheiro dela, gente O cheiro me incomoda demais É um cheiro de química Muito forte, sabe? Quem tem isso daqui, gente? Acho que muitas de vocês já usaram Porque ela é muito velha Desde quando eu era adolescente Existe esse produto aqui Mas assim, eu gosto dela Só que ela é muito fedorenta Eu acho ela fedorenta Tem um cheiro de química muito forte Por isso que eu não uso Mas ela tá aqui, ó Eu lembro que eu comprei ela Já tem um bom tempinho também Eu acho que já tem quase uns dois anos Que eu tenho esse daqui Eu acho que sim Que ficou aqui esquecido Mas eu lembro que quando eu comprei de novo Foi pra eu lembrar A minha época de adolescente Que eu usava muito ele, gente Mas hoje em dia eu não uso Por conta do cheiro Por conta do cheiro Acho que tem um cheiro muito forte Tá aqui, ó Não tem a validade aqui atrás, né? Pra saber se já venceu ou não Mas ele é um produto bom Ele cobre bem É um produto muito bom Só que eu não gosto do cheiro dele Esse produto Que por sinal Ele é muito famoso Aqui no meu canal Muitas pessoas assistem esse meu vídeo É um vídeo que é bem popularizado, né? Que o YouTube marca Que é esse Renew Solar Advances E o Dr. Solar com cor Esse daqui, ó O vídeo dele aqui no canal Faz muito sucesso Muito sucesso Eu lembro que quando eu gravei Teve muitos prós e contras E até hoje Chega comentários Desse produto aqui no canal E eu confesso pra vocês Que ele Eu uso hoje Misturado com uma base mais clara Tá? Aí eu recebi muitas mensagens assim Se você misturar Ele vai perder o efeito De proteção solar Gente, o importante é usar E eu quero terminar isso daqui Entendeu? Porque eu comprei Também não foi barato Então o que eu tô fazendo? Eu passo o protetor solar antes Né? E depois eu misturo ele Com uma base mais clara E ele é super certo Entendeu? Mas é um produto Que eu não compraria de novo, não Não compraria de novo Eu tô usando ele mesmo Pra acabar logo E tá acabando Mas é um produto antigo Acho que ele tem um quê? Uns dois anos já? Um ano e pouco? Acho que por aí Que eu, quando eu uso Eu não uso ele sozinho Eu uso ele misturado Com uma base um pouquinho mais clara Tá? E ele vence, ó Tá aqui que ele vai vencer Agora em 2022 Vai vencer no começo do próximo ano Então eu tenho até esse ano Então eu tenho até esse ano Pra terminar de usar ele E ele misturado com uma outra base Fica bacana Entendeu? Mas realmente, né? A potencialização da proteção solar Diminui Então passa o protetor antes E depois mistura ele Com uma base mais clara Que dá certo Por último Eu tenho duas paletinhas Que também são bem antigas E, cara São paletas Que eu nunca mais usei Eu usava tanto elas E eu não usei mais Vou começar essa daqui Que era a minha preferida na época Que é o Lábios Poderosos Quem lembra que eu só usava ela? Essa aqui tem mais de um ano, né? Que lançou E eu só usava ela E depois nunca mais eu usei Gente Eu amo essa paleta Aí hoje eu resolvi fazer Essa make aqui com ela, ó Fiz um olhinho com ela Passei o blush com ela também Pra estar usando E eu gosto dela como blush E como sombra, tá? Embora essa paleta aqui É de batom Por isso que chama Lábios Poderosos Porque essa daqui Se usa como batom Mas eu gosto de usar ele Mais no olho E na bochecha como blush E, cara Eu vou deixar ela também Mais pra cima Pra estar usando mais Porque eu usava muito essa paleta A outra paleta é o Brilho no Olhar Que essa sim É pros olhos Lembra que essa daqui Quem me enviou foi a Cinti na época Veio lá da lojinha da Cinti Ó, essa daqui Que são cores bem mais nude Né, mais neutras Enfim Que eu também gosto bastante Pra fazer iluminação Embaixo da sobrancelha Pra fazer um olhinho mais básico Pro dia E ela também fazia muito tempo Que eu não usava, gente Muito tempo Aí eu usei ela também Esse clarinho aqui no cantinho Ó, foi com ela Com essa paleta E aqui embaixo da sobrancelha Também foi com essa paletinha aqui Que eu usei hoje Pra lembrar delas, né? Tanto dessa Quanto dessas daqui, ó As duas lindas Eu vou deixá-las mais aqui Próximo pra eu lembrar Se tá usando E pronto, minha amiga Esses produtinhos Que, cara Faz muito tempo que tem na Dona Vom Alguns deles Nem tem mais na Dona Vom E eu ainda tenho Tá na fralidade Alguns eu uso Outros não Outros já venceram E eu jogo até fora Mas aí Me conta Quais produtos vocês têm Que vocês gostam Que vocês não gostam tanto Deixa nosso like do amor Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Tá bom? Lembrando que temos playlist aqui Cheio de vídeo da Dona Vom Vai no Instagram também Tem bastante fotinhos Posts também De produtos da Dona Vom Pra quem revende aí Acho que vai ajudar Bastante vocês, tá? Um beijo no coração Na minha vida Que você cheirou o azar A gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau